Em um dos cemitérios mais movimentados da capital, o número de pessoas foi intenso. O tempo nublado foi ideal para que o cemitério Santo Antônio recebesse milhares de pessoas. Do lado de fora, ambulantes aproveitaram o dia para tirar um extra, como Jacira, que pela primeira vez arriscou vender lanches no dia 2 de novembro. Hoje é a primeira vez. Primeiro estou. Tá bom. Vai voltar mais vezes. Vou voltar mais vezes. Acho que vai virar vício. Os fiscais da CEMUSB orientaram os vendedores quanto a manter a ordem e o alinhamento das barracas. E o comércio foi desde livros à aferição de pressão. Dentro do cemitério teve gente que aproveitou o dia para visitar diversos parentes, como Altenir, que passou nos túmulos de seu pai, neto, filha, mãe, irmão, cunhada e sobrinho. Mas é um dia triste? Para quem tem amor, é. Você se emociona nesse dia? Eu sinto. Sinto demais só porque a gente tem que sentir, né? Pela família da gente, para aquele pessoal que sempre a gente ama, né? Quem não tem parente é enterrado por aqui, aproveitou o toco do cruzeiro para acender uma vela em homenagem às boas lembranças. A cruz é um símbolo. Então aqui a gente acende assim, é tipo assim, as pessoas que estão longe, pai, mãe, parente que está longe, amigos, né? Que não estão aqui. E aí a gente acende assim, para eles. A estimativa é que 40 mil pessoas passaram pelos três cemitérios da capital e mais de 50 ambulantes cadastrados aproveitaram o domingo para tirar um extra. A gente acende assim, as pessoas que estão longe, né? A gente acende assim, as pessoas que estão longe, né? E aí